Estou mais uma vez aí na telinha de sucesso, meu amigo aqui, Paulo Ramonet, companheirão, companheiro de sucesso, que eu também sou, não sei se sabe disso, mas é que nós estamos fazendo a farra que nós vamos ter as festas boas, muito ao longo do prazo, que vai existir ainda, nós vamos festar demais, não é Ramonet? É verdade, vai acontecer muita festa, muita coisa louca, muita agitação, ainda mais e eu não comando, o que que é isso? Você também é presente para os eventos? Não é pouco, eu prefiro fazer uns stand-up, umas comédia, uns treinos, elaborado, direitinho, tudo improviso aí, e indo aí para felicidade do povo. Faz, faz, todo evento que você fazer é bom, toda confraternização é bom, ouvir música. Tem que interagir, né gente, se não interagir, nós estamos perdidos. Tem que se divertir, a vida também é diversão. Meu amigão aqui, apresentando para vocês, mais essa, ao lado do Rodrigo Luiz.